As câmeras de segurança flagraram o acidente ontem à noite na Avenida Joaquim Constantino, na zona sul de Presidente Prudente. As imagens mostram o momento que o carro atinge a estrutura de uma lanchonete e o poste de iluminação. A batida foi tão forte tanto que a companhia de energia precisou trocar cabos e o poste. Segundo a polícia militar, duas pessoas ficaram feridas, mas o estado de saúde não foi divulgado.